Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite tanto mal como nos dias atuais? Até mesmo aqui no Brasil podemos ver tanta gente passando fome, sem contar as milhares que morreram pelo coronavírus. Então por que Deus permite todo esse mal sabendo que ele tem controle sobre isso? Então nesse vídeo aqui vamos saber o que diz a Bíblia sobre esse assunto, porque a Bíblia tem resposta para isso. Então assista o vídeo e vamos chegar juntos à conclusão por que Deus permite o mal. Se gostar clique em gostei para que o vídeo seja divulgado a mais pessoas. Todo o mal que acontece entrou no mundo como consequência do pecado de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3 cita o castigo que Deus impôs sobre o casal e o efeito do pecado sobre a natureza. A natureza também sofreu a consequência do pecado de Adão e Eva. Então tanto coisas animadas quanto inanimadas sofreram, sofrem as consequências dos pecados de Adão e Eva. Para que todos se lembrem que são dependentes de Deus e só ele pode fazer cessar o caos e as tragédias. Romanos 8 verso 22 está escrito Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja o que Paulo disse Toda a criação geme, tanto pessoas, animais e a natureza. Toda a criação, tanto animada quanto inanimada, ficou sujeita ao sofrimento e a catástrofes da natureza. Como seca, enchente, vulcão, furacão. Aqui no Brasil não precisa um exemplo maior. Seca numa região e enchente em outra, vulcão, mundo afora, furacão. Tudo isso por causa do pecado. E também por causa do pecado, até os animais foram afetados. Os seres humanos, a natureza e os animais. Como animais ferozes. Existem animais ferozes como consequência do pecado. Mas haverá um dia onde a natureza será restaurada. Em Isaías 65 verso 25 Diz que o lobo e o cordeiro apacentarão juntos. O leão comerá pasto com o boi. Então fica claro que o mal é a consequência do pecado. Onde até os animais foram afetados. Existem animais ferozes e predadores. Veja aqui. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos. O lobo é predador do cordeiro. E o leão comerá com o boi. O leão é predador do boi. E o boi é a presa do leão. Tudo consequência do pecado. Mas haverá o dia que não terá mais animais ferozes. E nem o mal sobre a natureza. Deus não é o criador do mal. Mas às vezes é permitido. Pois ele tem o controle de tudo. Tudo que acontece foi permitido por Deus. É algo dentro da vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus. Ou seja, são coisas que Deus não gostaria que acontecesse. Mas permite por causa do pecado. Podemos comparar com o pai que castiga o filho. O filho fez algo errado. E o pai, como forma de castigo, proibiu o filho de ficar uma semana sem usar o celular. Então foi algo que o pai fez, mas não gostaria de ter feito. Não era isso que ele queria. Mas como punição, ele acabou recebendo esse castigo. E é a mesma coisa de Deus. Não era isso que ele gostaria. Mas por causa do pecado. E como consequência, acaba acontecendo coisas ruins. O mal entrou no mundo como consequência do pecado. E só vai acabar quando começar a eternidade. No novo céu não haverá mais o mal. Pois a terra será restaurada. E o pecado estará aniquilado definitivamente. No céu só vai entrar quem venceu o mundo e o pecado. Por isso terão corpos transformados e sem chance de pecar. E ainda o mal são sinais dos fins dos tempos. Como o coronavírus, que é o atual, já estava escrito que haveria pestes, que é a mesma coisa que epidemias. Bem como terremotos, guerras, fomes. São acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. O coronavírus é mais um sinal do fim dos tempos. Se não houvesse sinais, não haveria o fim dos tempos. Nunca chegaria, porque está escrito que o fim dos tempos aconteceria sinais, como estes que eu citei. Deus sempre tratou com o mundo e muitas vezes pela dor. Às vezes Deus permite o mal, tanto de modo geral e às vezes individual, para que a pessoa se chegue a Deus. E muitas vezes o sofrimento é a única forma de se chegar a Deus. Por isso que existem muitas formas, muitos motivos pelo que Deus permite o mal. E o mal acontece. O mal nesta terra nunca vai acabar, pois a natureza do homem é pecadora. E o mal são sinais da volta de Cristo, como guerras, remotos, fomes, epidemias. Se não houvesse sinais, seria um indício que a volta de Cristo estaria longe. E hoje os sinais são mais evidentes do que há tempos atrás. Eu acompanhei a evolução de algumas coisas. A tecnologia também são sinais da volta de Cristo. A ciência se multiplicará. Dos anos 90 para cá, o que nós vimos? Nós que somos dessa geração. A evolução da televisão, hoje de tela fina e plana. É o celular, a chegada e o avanço do celular, do smartphone e muitas outras coisas. Tanto na ciência quanto na tecnologia, avançou e avançou muito. Nos anos 90 para cá. Isso são sinais. Tudo é sinal. O coronavírus, que é o mais recente, é sinal. Vulcões, terremotos, como sempre houve. Mas se não houvesse aqueles tempos antigos, o povo daquele tempo diria que a volta de Cristo estaria longe, porque não tinha nenhum sinais. Mas os sinais que vemos hoje, podemos ver que já está mais avançado do que há anos atrás. Até mesmo pela tecnologia, pela ciência, pelo comportamento humano, a sexualidade rolando solta por aí, como nunca houve. A imoralidade sexual e a imoralidade em todo sentido. Todas essas coisas são sinais. Então, por isso que Deus permite o mal. Se o mal existe, é porque existe o pecado. Somente no novo céu e na nova terra, não haverá mais terror sobre a terra, porque não haverá mais pecadores. Paulo diz, quando disseres, há paz e segurança, então haverá repentina destruição. Então, neste mundo aqui, não haverá paz nunca. É isso aí. Se gostou, dá aí um cliquezinho que não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.